RADAR Bom dia companheiros, está tudo? Há uma coisa que eu curto bué neste horário Reparem nisto Não há praticamente trânsito nenhum Fantástico Sejam bem-vindos a esta segunda-feira Então, comecei às seis e meia em ponto Caiu logo um pedido Comecei a conduzir O outsider Estás com uma broa de sono do caralho, meu Isso faz mal Eu a seguir tomo um cafezinho E faltavam tipo 3 km para deixar o passageiro Recebo mais uma viagem E oh, que caralho, estou fodido É para a estação de Espinho Vai ser fixe que eu paro lá em baixo Tomo um cafezinho Estou a começar a parar na estação Outro pedido Se foda-se E eu com uma broa fodida de sono Vim para Gaia Pá, em Gaia tomo um cafezinho Estou a chegar ao destino Porto Puta que pariu Cheguei ao Porto Malte Ia-me encostando ao passeio Ia subir no passeio Acho que adormeci Na ponte do Freixo Enganei-me Numa retonda Tive que voltar para trás Virar-se da retonda E se foda-se Eram 4 pessoas a entrar Estrangeiras Dos Estados Unidos Já ia arrancar Um gajo ainda estava lá fora E eu Puta que pariu Estás mesmo fodido Estou numa passadeira Diz o gajo Está vermelho E eu Oi Pois está Mas está atrás Está foda São 9 e meia da manhã E ainda não consegui tomar café E agora estou a ir para Gaia outra vez Foda-se Está ouço 10 e 48 Já faz mais de 4 horas Que eu estou à espera de um café Foda-se Não tenho hipótese Para o lado ainda bem Tem que ir de clientes Atrás de clientes Atrás de clientes Atrás de clientes Estava agora numa Tipo Olha Estava em Gaia Vou parar aqui Vai ser fixe Estava à procura de estacionamento Tipo 30 segundos Blim blim Puta que pariu Mas pronto Olha Enquanto for assim Está valendo 11 e meia 5 horas depois Ninguém merece Sempre 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 Seguido Vou tomar um café E um pastelinho De nada Acabei por não filmar mais nada No carro Andei sempre De um lado para o outro Com clientes Tive de ir trocar de carro Porque a bateria do outro Tinha acabado Eu ainda só tinha sete horas de serviço E disse Ah pá Não vou fazer mais qualquer coisa E assim foi Consegui Ultrapassar Mais uma barreira A minha barreira A minha barreira inicial Era tipo Atingir 80€ por dia Quando um gajo É nada Não é Ou não consegue fazer melhor Depois Depois os 100€ Já passei essa barreira E a minha barreira agora Está nos 120€ por dia Hoje Com 10 horas De trabalho Que fiz Não foram as 10 horas seguidas A trabalhar Mas quase Quase Eu parei Pouquíssimo Pouquíssimo mesmo E consegui Ultrapassar A barreira Dos 130€ Fiz 136€ Pá Falei Lá com um dos sócios E ele disse Sérgio A métrica Está Excelente Estou muito Contento Com o seu trabalho Sérgio Ó Jair Isto não é bem O meu trabalho Isto são os clientes Que pedem E o gajo faz Aquilo que pede Pá Eu não posso ir à rua Olhe Eu sou um motorista Do caralho Vocês não querem fazer Uma viagem Altamente comigo Que eu sou Altamente Profissionalizado Epá Não dá para chamar Assim cliente Portanto é o que cai Na aplicação E é aquilo que Um gajo faz E Às custas disso Pá 136€ Hoje Nada mal 10 horas de trabalho Pá Não está nada mal Não são 8 horas de trabalho Mas Se algum dia Chegar aos 120€ Com 8 horas de trabalho Possivelmente Põe-me no caralho Que é exatamente Para rimar E mais uma vez Para variar Tem aqui Um lugar cativo Para o Outsider São Perto das 5 da tarde E Para comemorar É isso O Outsider Tanto triste Como mora Tanto contente Como mora Vou beber um suminho de batata Com 2 rodelas Com 2 rodelas De picles Eu hoje Tomei a decisão Não sei se eu vou mudar Depois do jantar Ou não Mas São 8h10 da noite E aqui a pouquinho Vou jantar E tomei a decisão De não ir Passear hoje Com a Nina Estou um bocado cansado Cheguei ao bocadinho Do rua Deitei-me Adormeci Acordei ao bocado E Tenho um carro Cheio de Pelos E o caralho E eu gasto Gasto Boia de gasolina Andar para trás E para a frente A fazer piscinas Só mesmo Para ir caminhar Quando eu posso Facilmente Sair do portão De casa Dar a volta Aqui Ao Quarteirão E está-se bem Portanto Não E está-se bem E está-se bem E está-se bem E está-se bem E para dizer a verdade, aliás, antes disso, sejam bem-vindos à terça-feira, para dizer na verdade, esta é a parte que eu menos gosto de ir trabalhar, é ter de andar de moto por cima desta merda de estrada em paralelo, é uma treta, portanto, para vocês verem que eu até estou a curtir o que estou a fazer, mesmo que sejam seis e um quarto da manhã, acordei bem, sem stress, eu prefiro acordar mais cedo, mas terminar mais cedo e sair antes da confusão das cinco da tarde. Ok, isto é daquelas coisas que às vezes eu tenho de fazer para saber se está a filmar ou não, parar, olhar para a câmara, está tudo. Então, eu saí há pouquinho de trabalho, eram quatro da tarde, hoje trabalhei nove horas e meia, e passei o meu segundo objetivo, o primeiro era oitenta e o meu segundo era o sempre, portanto, fiz 116 em nove horas e meia, mas hoje foi um dia um bocado mais fraco, mas não interessa, a média continua a estar boa para o pessoal da empresa, e com isto eu venho dizer o quê? Eu estive agora, cerca de 40 minutos, a falar com um dos sócios, que é o brasileiro, não é? E ele disse a Joel, eu não consigo arranjar motoristas para TVDE, e hoje entrevistei sete pessoas, a semana passada entrevistei setenta pessoas, e eu disse-lhe assim, então, peraí, oh Jair, neste momento eu sou o único motorista a tempo inteiro que tu tens? Sim, tu és o único, e estou agora a fazer outra experiência, ao fim de semana, turno noturno, com uma pessoa que já fazia o turno da noite, e também só o fazia ao fim de semana, e estou a testar, mas não me disse se estava a gostar ou não, eu também não me perguntei, porque se ele quisesse dizer, ele dizia. Assim, como disse, em relação a todas as outras pessoas que ele entrevistou, até à data, ele disse, oh Joel, se eu quiser meter motoristas a trabalhar, é fácil, eu ponho os todos a trabalhar, mas nenhum deles tem a sensibilidade que eu quero, nenhum deles sabe conversar com as pessoas, nenhum deles sabe estar numa entrevista, grande parte deles não sabe falar inglês, e o inglês, pá, não é preciso ser um especialista, mas ter algum traquejo para falar um pouquinho com as pessoas, para se sentirem confortáveis durante o trajeto, e era isso que eu queria. Já entrevistei mais de 70 pessoas, em quase duas semanas, e basicamente só tenho uma a trabalhar para mim, para mim, para ele, e para os outros dois sócios, porque eles são três. E ele disse-me, tu conheces alguém? Sim, e se, pá, oh Jair, eu conheço uma pessoa que, para mim, terá o perfil quase ideal, só não tem o perfil ideal, porque entende muito pouco de inglês. Pá, um gajo não fala todos os dias inglês, mas há sempre um gajo que vá para o Porto, por exemplo, principalmente no Porto, alguém que fala inglês, um alemão que, pá, eu não falo alemão, mas é um alemão que arranha o inglês, é um japonês que arranha o inglês, é o australiano que fala inglês, são americanos que falam inglês, e aqui no Porto temos bastantes turistas americanos, por exemplo, e esses dão sempre, no mínimo, dois euros de grujeta, no mínimo, e é muito fixe, portanto, eu disse, pá, tenho uma pessoa, meu, e ele disse, a Joel, eu estou à espera de pessoas para ontem, eu queria começar isto ontem, porque a ideia é termos 20 carros até ao final do ano, isso, foda-se, oh Jair, 20 carros, é, eu preciso de, quero ter 20 carros até ao final do ano, mas para isso, eu preciso de pessoas que sejam de confiança, oh Jair, mas sabes, certamente, pelo teu tutorial, que ter pessoas de confiança é extremamente complicado, eu sei, eu sei, mas essas primeiras pessoas, que serão de minha confiança, depois, mais tarde, muito provavelmente, irão ter outros cargos, e eu percebi logo onde é que ele queria chegar, porque ele disse, eu não vou ter capacidade para lidar com tanta gente e com 20 carros ao mesmo tempo, epá, eu não sou burro nenhum, e faço as minhas contas, não é que as minhas contas sejam, estejam sempre certas, mas, 80%, 90% dos casos, não falha muito, disse, epá, olha, tenho pena, e, de facto, tenho alguma pena por eles, porque vão ser, ou estão a ser, embora, atenção, malta, eu ainda não tenho contrato à minha frente, já falei com a advogada, e ela disse, já corrigiu o contrato várias vezes, mas até receber o aval, ainda pode demorar mais alguns dias, e eu, sinceramente, não estou minimamente preocupado, porque já vi como é que eles funcionam, quando, ao início, eu não tinha grande fé, na profissão de motorista TVDE, hoje, com esta empresa, a minha opinião mudou, e eu não tinha grande fé, pelo homem ser brasileiro, que, pá, os brasileiros que não me levem a mal, mas, o brasileiro tem o jeitinho brasileiro, não é? Até eu descobrir, quem realmente é, o Jair Romano Júnior, foi ele que criou a empresa do zero, sem dinheiro, sem dinheiro, e hoje, por ano, rentabiliza, 10 milhões de reais, e, quando ele me fala, em 20 veículos, 20 veículos, até ao final do ano, malta, eu não tenho grandes dúvidas, mas, esta empresa que começou, abriu, há 2 meses, ok? Não está aberta há meio ano, a ver se arranja, não, está aberta há 2 meses, pronto, neste momento, tem só o caramelo do outsider a trabalhar, e, estou a ter bons resultados, malta, a experiência que eu tinha de TVDE, eram 2 semanas, olha, olha o velho, eram 2 semanas, e 2 dias, e não foi, assim, nada de transcendente, ok? Mas, por algum motivo, as minhas métricas, que eu estou a entregar, os resultados que eu estou a entregar, é o suficiente, pronto, uma dessas, uma pessoa, que é minha amiga, amiga mesmo, vou falar com ele, porque ele está num trabalho, que no futuro, vai ser complicado, e ele já me tinha falado, ó graça, vê aí, essa situação de motorista, se soubesse alguma coisa, avisa, pá, vai ser a primeira pessoa, com que eu vou falar, e já sei, de uma segunda, que poderá ser interessante, poderá ser interessante, sabe inglês, sabe estar, sabe falar, é simpático, e eu acho que tem perfil, regra geral, eu só faço isso com malta que é da minha inteira confiança, e quando digo inteira confiança, confiança, não é pessoas mais ou menos conhecidas, não, é de inteira confiança, ok? Porque esta empresa vai ser para crescer, e vai crescer de forma completamente legal, com subsídio de férias, 13º mês, embora seja pago em 2 ou 10º, segurança social, e essas merdas todas, e não vai ser com um contrato de prestação de serviços, com recibos verdes, não, não há recibos verdes para ninguém. Estamos no mesmo sentido ontem, não estamos? Eu acho que sim, pelo menos estamos na estrada de paralelo, então sejam bem-vindos à quarta-feira do Outsider, ontem à noite, por acaso, saí com a Nina, e saí com o Cachau, fui jantar com o Cachau, a casa da minha irmã, o chaval já está de férias, está só à espera que saiam as notas, pá, mas o chaval tem notas do caralho, do caralho mesmo, ele tem 17 anos, eu vou dizer aquilo que muita gente diz, mas tem uma puta de uma mentalidade, pá, que é do caralho, do caralho mesmo, e então lá fomos, perguntou-lhe, olha, queres dar uma voltinha depois de jantar, passear a Nina, vamos até ao lado, pode ser, então, mas, à hora que eu devia estar a chegar a casa, a gente ainda estava a jantar, mas tranquilo, é para o puto, e eu pelo puto, faço tudo, e, pá, saímos, fomos à feira, fomos dar a volta maior, tipo, esta merda vai demorar pelo menos 40 minutos, e eu devia de me deitar cedo, massa foda, o puto vai aliviar aqui um bocado o stress, pá, e falou, 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 sobre o futuro dele, sobre ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, as perspetivas de futuro, os problemas que temos em Portugal na sociedade, como é que as pessoas vivem com ordenados tão baixos, a pagar rendas tão caras, como é que vive a malta de Lisboa, com as rendas, com casas para pagar, carros para pagar, combustíveis, escola dos miúdos, alimentação, todas essas merdas, pá, e ele, ele vai para a engenharia informática, ele quer ser programador informático, e disse que um dos sonhos dele era ser um nómada digital, para poder conhecer o país, dizia-lhe, eu não quero ir para fora, eu gostava de conhecer melhor Portugal, gostava de trabalhar, por exemplo, 3 meses no Algarve, 3 meses no Alentejo, 3 meses em Lisboa, 3 meses em Braga, e era a onda do chaval, pá, então cheguei a casa, eram quase 11 da noite, mas pronto, sejam bem-vindos à minha quarta-feira. Tchau, tchau, tchau. Já chega! Vamos embora trabalhar, caralho! Eu ontem, quando fui lá cima à feira, passei pela zona onde costumam fazer o teatro medieval, as lutas e essas merdas todas que fica em frente à zona das piscinas da feira, e a malta já estava lá a fazer os treininhos, com espadas e tal, já se estão a preparar. Também só falta, falta um mês, quer dizer, já não chega a um mês, que aquilo será no final de Julho, início de Agosto, é um mês, mais coisa menos coisa. E hoje estava no trânsito, estava no porto, e vejo um gajo de TVDE, e disse, foda-se, isto é que é a patrão, caralho! Dois suportes de telemóvel, dois telemóveis, e disse, caralho, meu! Estou a brincar, estou a brincar! Há uma malta que trabalha com as duas plataformas, Uber e Volt, e por algum motivo meio estúpido, pensa que tem que ter dois telemóveis, um para uma aplicação e outro para outra aplicação. Ou não, se calhar, pá, não sei como é que os gajos fazem, se calhar funcionam com as duas ao mesmo tempo, ou caralho, não, não dá para funcionar com as duas ao mesmo tempo, mas por norma, regra geral, basta ter um telemóvel, as duas aplicações, estão as duas ligadas, é que tocar primeiro, um gajo aceita, e desliga a outra, pronto, para não entrarem em conflito, mas pronto, achei fixe, dois telemóveis, aí caralho, é assim mesmo! E agora, para finalizar o dia, apanhei um chinoka, que está de férias em Portugal, e vem muitas vezes trabalhar a Portugal, e mora na Big Apple, mesmo em Nova Iorque. Mas, antes de eu saber disso, eu perguntei-lhe, pá, mete sempre um bocadinho de conversa, o que é que ele faz da vida, e não sei o quê, e o gajo disse que dava formação, dava umas técnicas de filmagem, com telemóveis, câmaras de filmar, e não sei o quê, para a malta queira aprender a filmar, e eu, mas o quê, tipo vlogs, ou coisas mais sérias? É pá, a malta que gosta de fazer vlogs, e os vídeos mais sérios, é, 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 olha, eu por acaso sou vlogger, sou vlogger e sou motovlogger, e o gajo olhou para mim assim, tipo, motovlogger, e eu, sim, tem um canal e tal, no Youtube, não tem assim muita gente, mas também não quero muitos subscritores, mas tem um canal lá há 6 anos, já tem cerca de 600 vídeos, mais de 600 vídeos e tal, e o gajo, ok, está nice, porrer, lá dei um, um autocolantezinho dos meus, e o gajo, olha, vou seguir, vou ver e tal, e quando o gajo diz que mora em Nova Iorque, porque falamos que o Porto era uma cidade relativamente segura, está certo que tínhamos alguns problemas de droga, toque de psicodependência, mas não era assim nada de especial, o gajo diz que o centro de Nova Iorque, que é uma epidemia fudida, e eu disse, mas tu moras no centro? Demoro, e eu feito estúpido, não é? Então conheces o Casey Neistat, quer dizer, só por morar no centro da cidade tem que conhecer o Casey, não é? Não, qualquer pessoa, um gajo de Istambul pode conhecer o Casey através da internet, como é óbvio, e o gajo virou-se para mim, assim admirado, quem? O Casey, Casey Neistat, não, quem é? Ele disse, foda-se, oh, Ronnie, Romy, Roxy, oh caralho, Johnny, foda-se, já não me lembro o nome do gajo, tu não conheces o Casey, o maior vlogger mundial? E ele, não, estás a falar a sério? Não, não conheço, sei pá, tens que o conhecer, o caralho, e o Gaia lá ficou todo contente, ainda trocámos aí umas ideias, deixei lá o gajo em Gaia, era a primeira vez que ele ia à zona de Vila Nova de Gaia, e ficou todo contente, espero que esse caralho tenha dado grujeta, isso é que era, porque os americanos dão sempre dois euritos de grujeta, mas pronto, chegou a conhecer a lenda, é, o gajo foi transportado pela lenda portuguesa, de motherfucking vlog, mas foi fixe conversar com o gajo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto